Salve, salve galera! E aí, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Olha só pessoal, o game que eu estou trazendo hoje aqui pra você, brother! Parcel Rangers! Exatamente, esse jogo está grátis na Google Play Store O link vai estar ali na descrição do vídeo, pra você baixar e jogar também esse super game aqui Olha só, vou dar o yes aqui pra iniciar o game Beleza? E aqui começa o jogo pessoal, olha lá Vamos ligar aqui o menuzinho dele pra gente ver o que a gente tem aqui Temos a opção de som, a opção de luz de imagem e ali o level de pontuação do game Firmeza? Bacana, vamos lá! Pegando aqui as moedas, né? Joginho show! Passatempo aí, um jogo que você pode jogar offline sem problema nenhum Olha só! Opa! Legalzinho o jogo, não cheguei a gente pegar ali Bacana! Pegar as botinhas da humildade aqui, né? Opa! Show de bola! Uhul! Legal, cara! Estou gostando do game Bastante interessante Lembrando que nas próximas atualizações deste game, pessoal Ele vai contar Com o menu de Opa, continua aqui Olha só, esse é o menu aqui do jogo No próximo atualização do game, ele vai contar com a tabela de classificação Onde você pode jogar com pessoas de outras plataformas, tipo iOS e Android, não é legal? Vai ter lá o menu de classificação e você vai ter a opção de jogar com outras pessoas Legal, legal! Isso aí na próxima atualização do game Olha só, pessoal! Aqui em Stave, aqui eu posso mudar os personagens Olha só, tem esse Dash, né? O Dash, a Betsy Olha só, e Dash Essas são as duas opções aqui, por enquanto, que eu posso escolher para jogar Aqui em Characters, você vai escolher aqui, ó Tem a opção de você escolher outros personagens aqui, ó Como o Vovô, aí O Dash, Betsy, Ninja, Mona Petty, que é o pirata, né? Olha só, o pirata é bem legal, cara Mas para você jogar com o pirata aqui, você precisa do level 4, ali, como vocês podem ver ali, tá? Para jogar com o Vovô, você precisa de 100 moedinhas aqui, tá? É a opção de selecionar, só tem o Dash E essa mulherzinha aqui, tá? O Ninja você precisa do level 3 A Mona você precisa do level 2 E o pirata level 4, como eu já disse Então vamos jogar aqui com... Vamos voltar aqui, vamos jogar com a Mona, com a Betsy Beleza, vamos com ela, então Dando aqui em Back E aqui você tem o Shop, né? Onde você pode fazer as suas compras para melhoria do game Tudo aqui Olha aí para vocês verem o level A loja para você fazer aí Toda a compra no game aí, tá certo? O game é grátis à Google Play Store Bom, vamos jogar, continuando aqui Agora sim com a Bet E lá vamos nós Olha que legal Show de bola Boa, boa garotinha Show de bola Mano, que louco Gostei Gostei de jogar com a Bet, cara Show de bola Peguei a estrela Opa Show Bacana demais Legal, gostando do jogo, hein, cara Que divertido, meu Muito divertido esse game Vale a pena baixar um game grátis para você, brother Olha só que legal Opa Show de bola Olha esses detalhes da humildade aí Bacaninho o jogo, cara Gostei demais Show de bola Opa Caramba Que pulo, meu Show Opa Não vai pegar aqui, não, Carrinho Não vai pegar aqui, não Entregue aí Opa Caramba Ai Fui, me faz cara Que louco Dá uma adrenalina aqui, brother Beleza Continuando aqui o game E lá vamos nós Opa Caraca Opa Legal Show de bola Olha essas dadas da humildade Legal Cara Que vício, meu Que treina linda que dá esse game Muito legal, meu Pula Abaixa Pula Pula Show de bola Olha o louco, cara Tô indo muito bem, cara Tá show de bola o game Bacana demais Opa Caraca Caraca Caraca, mano Que loucura Opa 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 Que doido, brother Que doido Show de bola Meu, é muito louco esse game, cara Gostei demais Gostei demais Gostei demais Gostei demais Meu, baixem também Vamos competir na pontuação E ver quem faz mais pontos Pessoal Uh, show Show de bola, cara Que jogo Caramba Caramba Caramba, mano Que louco esse game, brother Muito louco Jogo bem colorido Bem divertido, mano Uh, caramba Caramba, mano Aqui tá Aqui tá foda Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos tentar passar aqui Olha meu score, pessoal Cadê? 3,723 Tenta bater lá Tenta bater lá Score aí, tá Beleza Vamos aqui em menu Opa, aqui vai abrir um comercial do jogo Porque o jogo é free Mas esse comercial nem atrapalha Aqui dentro da loja aí de novo Vamos ver o que eu posso fazer aqui Com a minha pontuação Vamos pegar o vovô Será que agora dá pra pegar? Caracteres Vamos pegar o vovô aqui Tá, tá Olha o pirata aí, cara Nível 4 Olha o vovô aí Pronto pra jogar, hein Pô, não dá pra pegar o vovô ainda, brother Não dá Não dá Vamos ver Show de bola Vamos com o Dust de novo Só pra gente ver aqui Vamos com ele de novo Aí aqui a loja Beleza Vamos com o Dust de novo Olha a delícia Vamos lá Vamos fazer Vamos ver a pontuação aqui com o Dust Deixe lá A sua pontuação também aí, pessoal Opa 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 Tô vacilando aqui Eu tô vacilando Pera Caramba Não deu pra pegar ali Tá valendo Tá valendo Entregue ali a encomenda Caraca Cara, eu gostei mais que a mulherzinha, velho A mulherzinha é mais... É mais da hora Mulherzinha é bem mais da hora Aqui bem sossegado Bem tranquilo Show de bola Bacana Pega cofre Loco pra caramba Ufa Peguei a estrela aqui, brother Subido Bacana Caramba Caramba Ele me olhou Aqui tinha que pular, brother Tinha que pular Tudo bem Tudo bem Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Não tem problema Opa Opa Show Olha, não deu pra pegar Opa Entregue ali Entregue ali Bacana Demais Opa Fiquei meio zonzinho ali Vai dar nada Boa Boa Boa, molequinho Boa, molequinho Boa, molequinho Fiquei Outra bola Ufa Essa foi por pouco Essa foi por pouco Pula Mas, mano Que jogo louco, brother Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Vamos mais uma Não perder não Baixa Eita Mano, o jogo é louco Muito bom Esperar aqui X4 Toque para abrir Olha isso 250 coins Bacana Multiplicar por 3 A subidinha aqui Beleza 750 coins Vamos jogar aqui Vamos lá Mais uma vez aqui Pessoal Mais uma vez aqui Vamos lá Vamos ver o que vai dar Bacarita 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 Concentração total Aqui, ó Concentração total Opa Show de bola Show Duas estrelas eu tenho ali, ó Eita Que pula, hein, cara Que pula, meu brother Que pula Caraca Ufa Ufa Show Cara, é muito louco Esse game, cara Muito game Caraca Mano, consegui passar Gente Essa foi foda, cara Que treta, brother O jogo vai ficando Cada vez mais difícil Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Do game Parcel Rangers Pra vocês Joguinho super divertido De graça Na Google Play Store Link lá Na descrição do vídeo QR código Aqui na tela Também, pessoal Vamos baixar Lá também Opa Valeu Tô pegando O jeito do game, cara Opa Tinha que pôr Lá, cara Opa 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 Peguei aqui O sapatinho Da humildade Entregue aqui Bacaninha Pegar o porquinho Ali, ó Show Uh, não peguei Bacana Show de bowling Show de bowling Opa Aumentei o level Aumentei o level Caraca Difícil, cara Difícil Tá difícil Vai legal Joguinho Tipo super Tocar aqui Pra abrir Mais um pouquinho E lá vamos nós Show de bola Show de bola Vamos aqui no play de novo Vamos lá, pessoal Jogando aqui Parcel Rangers Pra vocês Vamos lá Vamos lá Mão um pouquinho Do joguinho aqui Pra vocês Show de bola O jogo é grátis, pessoal E não tem aquele comercial Chato Que fica aparecendo Toda hora no game Sabe Tem Esse aqui É bacana demais Joguinho muito bem desenhado Muito bem feito Gostei demais Desse game Você pode jogar Offline também O game, pessoal Sem treta Bacana Show de bola Muitas fases divertidas É um jogo novo Na Google Play Store Tá, pessoal Joguinho novo Porém um jogo Que promete Muito Jogabilidade Boa demais Meu pai Ó A dificuldade Começou a aumentar É a hora Eu caí Aqui Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Do game O game vai estar lá Na descrição do vídeo Pra você baixar Baixe lá também Jogo 10 Top O canal Play Android Recomendo aqui É um jogo Que vai trazer Várias atualizações Vai deixar o jogo Incrementadíssimo Nas próximas atualizações Então não perca tempo Aproveite E baixe esse jogo lá Jogue offline Com seus amigos Breve Uma futura Tabela de classificação Que você poderá Ver sua pontuação De usuários Android Versus Os usuários do iOS Vai ser bacana Você pode comparar lá E jogar com eles Bater o número de pontos Deles também Pessoal Fico aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Sempre Valeu Tchau 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 Tchau